Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Saúde e Vida. Você com certeza já ouviu falar da doença de Alzheimer, não é mesmo? O Alzheimer é a principal causa da demência senil, ou seja, a demência que acontece com mais frequência a partir dos 65 anos. Existem outras causas também para aqueles sintomas que podem chegar com a idade, o esquecimento, a confusão, a dificuldade em tomar decisões. Vamos esclarecer este assunto a partir de agora. E os nossos convidados são o doutor Alexandre Bussi, que é geriatra, a doutora Gisleine Gil, que é neuropsicóloga e o doutor Anderson Della Torre, que representa o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na TV Alesp, no Saúde e Vida. Obrigada, Alexandre. Doutor Alexandre, posso começar com o senhor perguntando. Quando eu dei uma olhada nos textos para entender um pouquinho mais o assunto para fazer o programa, eu comecei a confundir a doença de Alzheimer com a demência em si. Mas não, né? Só para a gente esclarecer, a principal causa da demência é isso? Isso. A demência é um conjunto de doenças, é uma síndrome, na verdade, e que dentro dessa síndrome, várias doenças podem ser a causa dos sintomas, desses sinais e sintomas. E a demência de Alzheimer é a forma mais comum dessa síndrome chamada demência. Lembrando que ela pode acontecer já antes dos 60 anos, mas é muito mais prevalente após os 60 anos de idade. E quais são as outras causas, além do Alzheimer, por exemplo? Tem a demência frontotemporal, tem a demência vascular, que é bastante frequente também, é a segunda causa aqui do Brasil. Pode ter uma causa mista, que são duas causas de demência na mesma pessoa. A mais frequente é a demência de Alzheimer junto com a demência vascular. Tem a demência da doença de Parkinson, também, que geralmente é mais tardia, mas que também pode cursar com alterações cognitivas. E tem outros tipos de demências chamadas reversíveis, né? E que daí não são degenerativas e podem, a gente achando a causa, tratar e reverter, inclusive, o quadro deixar de ser demência. Tá, doutora, eu falei um pouquinho no começo de alguns sintomas mais clássicos, né? O esquecimento, a perda da memória, a confusão mental, são esses mesmos os sintomas? Sim, as pessoas geralmente se queixam de não guardar nome de pessoas. Pessoas próximas, família? Pessoas próximas, familiares. Se perder perto até mesmo de casa. Não saber mais lidar com o troco. Então, vai até a padaria, vai até o supermercado e não sabe lidar com a quantidade de troco que deve ser devolvida pelo caixa. Também tem uma dificuldade de perceber realmente as coisas que estão ao redor. Elas acabam ficando mais alheias, não prestando tanta atenção naquilo que os familiares falam, ou mesmo numa notícia de televisão. Então, esses são, dentre os sintomas, os mais relevantes quando se fala na demência. Agora, doutora Anderson, como é que faz para a gente perceber essa demência? Ela não chega, de repente, né? É a família que tem que perceber que alguém, um parente muito próximo, começa a ter sintomas, sinais de demência? Ou a gente consegue perceber, é isso que a senhora falou, que está esquecendo, que já não lembra? É muito complicado porque a gente que trabalha bastante com saúde pública, com atenção primária, esses pacientes são considerados culturalmente, essas queixas, como normal para o envelhecimento. e, às vezes, a família não percebe que isso é patológico. Então, quando começa a ter uma perda já muito importante, aí a família, poxa, mas você acha que não está bem. Aí esse paciente já chega, às vezes, para o serviço de saúde já um pouco, com o diagnóstico um pouco atrasado, numa fase mais avançada da doença, né? Então, a gente que trabalha lá no Instituto muito com a população, com a capacitação de médicos, tudo, no sentido de que identifique isso nas consultas com uma busca ativa dessa perda de memória e dessas outras funções cognitivas que ficam afetadas, né? Essa dificuldade, essa perda de autonomia. Conversando, às vezes, com o paciente, você consegue perceber, com relação a... Quando você questiona ele sobre os medicamentos sem uso, você percebe uma certa dificuldade e, às vezes, chega até a convidar familiares para comparecerem à consulta, para a gente questionar melhor, né? E, às vezes, você percebe que essas situações que a doutora Gislaine comentou, a gente percebe que isso já vem acontecendo e não chamou a atenção dos familiares. Dos familiares. Quer dizer, esse primeiro diagnóstico, de repente, do profissional da saúde, faz toda a diferença no tratamento? É, porque você consegue, às vezes, identificar essas causas, às vezes, até potencialmente reversíveis, que a doutora Alexandre comentou. E, às vezes, você fazendo uma triagem com os exames específicos, você consegue, às vezes, melhorar, né? Ou e propor um tratamento específico mais adequadamente ou o mais prévio possível, né? Para obter melhores resultados. Agora, doutor, desculpa interromper a senhora. Só para a gente entender mesmo, tem alguma perda de memória ou alguma confusão normal da idade, normais da idade ou não? É, isso é muito importante, porque o envelhecimento cognitivo, quer dizer, pode levar a uma perda que é considerada natural. E como que a gente considera natural? Pois é, como é que a gente sabe que é... É, principalmente assim, a pessoa não perde totalmente uma informação relacionada à sua vida, um acontecimento recente. Mas ela pode, às vezes, falhar na hora de... Ah, vai lembrar, não lembra naquele momento, mas lembra depois. Com o envelhecimento, normalmente, precisa de mais pistas. Não tem... não consegue, às vezes, lembrar de toda uma situação com todos os detalhes que lembrava anteriormente. Existem outras funções cognitivas que são importantes, não só a memória. Por exemplo, a atenção. A atenção diminui com o envelhecimento, principalmente, você lidar com informações, você trabalhar com essas informações... Com esse tanto de informação que tem hoje. Ou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa esperada, né? A velocidade de processamento de informações, ou seja, o aprendizado pode ser um pouco diminuído, você precisar de mais tempo para aprender a mesma coisa. São coisas naturais. Agora, chama a atenção é quando existe uma falha no desempenho nas atividades de vida diária. Então, a pessoa que antes conseguia trabalhar, não está conseguindo mais trabalhar. A pessoa que conseguia lidar com dinheiro, conseguia ter suas atividades sociais normalmente, começa a ter dificuldades, se perde na rua e assim por diante. Ou então, quando fica muito frequente. Então, normalmente, a pessoa anota no início, porque no início ela tem crítica. Na doença de Alzheimer, principalmente, ela tem crítica, então ela percebe que a memória está com mais falha. Então, daí é um momento adequado para ter, para pensar, opa, será que isso é o início de uma doença? Ou isso faz parte do envelhecimento? E daí pode ser avaliado pelas características das queixas, a doutora Gisner pode falar até melhor do que eu. E também, às vezes, a gente vai através de testes cognitivos, ou através de exames, né? Muitas vezes pode ser uma alteração, diabetes, muito alterado, uma alteração de tireoide, ou outras alterações clínicas que você, tratando, melhora. A depressão, né? Bastante frequente também. É, não, já me esclareceu, porque eu estava pensando, como deve ser difícil saber o que é normal, né? Porque a gente vai ficando velhinho e alguma coisa muda mesmo, né? No nosso comportamento, na nossa independência, e quando começa a chamar a atenção a ponto de ser uma demência. Mas tem muito a ver com a questão da independência, não tem? É, até é muito interessante, doutor Anderson comentou, porque sempre quando nós vamos avaliar essa questão de uma alteração de memória mais acentuada, é importante ter uma pessoa, um familiar, um cuidador que vá junto à consulta. Porque eu brinco, né? A pessoa que ronca, se você pergunta pra ela se ela ronca, muitas vezes ela vai falar, não, imagina. Não, de jeito nenhum, nunca. Até porque ela está dormindo. A pessoa que esquece, justamente a problema dela, então ela não vai falar pra você que esquece, porque ela já não vai ter, muitas vezes, sendo um estágio mais avançado da doença, a consciência desse esquecimento. Por isso que sempre um cuidador, um familiar que esteja muito próximo à pessoa, é importante esclarecer pro médico ou qualquer outro profissional de saúde, como que é o desempenho dele no dia a dia. No dia a dia, nas pequenas coisas até. No dirigir. Isso. No dirigir, no fazer compras, ir ao banco, tomar atitudes em relação às finanças. Então, tudo isso é muito importante. Então, alguma mudança em relação a isso, até mesmo num comportamento, um comportamento mais irritadiço, ou uma pessoa que era dócil e está mais agressiva, ou então está mais chorosa. É importante o familiar esclarecer, né, pra área da saúde, até porque existem muitos diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, o diagnóstico entre depressão e uma demência. Até porque as pessoas vão perdendo muito, vão deixando de fazer muitas atividades após os 60 anos. O ninho fica vazio, né, então as pessoas já vão saindo de casa. Então, é importante entender se a pessoa tem uma queixa de memória por conta de uma doença degenerativa, como é o Alzheimer, ou se, na verdade, ela está mais voltada pra si, mais deprimida, mais sem motivação. Começa com queixas de atenção e aí as pessoas acham que é memória, mas não é. Então, esse diagnóstico diferencial é muito importante e a presença de algum familiar também. Mas aí muda todo o tratamento também, né, por isso que é preciso diferenciar esse diagnóstico, é isso? Sim, é importante, principalmente quem está na atenção primária, ele identifica a síndrome demencial e é importante, antes de você encaminhar o paciente pra um serviço especializado ou pra um atendimento especializado, você fazer todo esse screening, né, perceber toda essa diferença, tentar intervir previamente, né. Às vezes você não... é muito comum você ter a surpresa de ter a melhora, né, e aquele paciente que estava, às vezes, com uma certa autonomia prejudicada consegue voltar a ter suas funções executivas retornarem, nem que seja parcialmente, ele consegue se manter, às vezes, morando ainda sozinho, como é muito comum, né. E a partir do momento que você não percebe essas questões orgânicas que podem estar influenciando, e ele vai piorando, 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 e você acaba tendo que chamar familiares, ou vai ter que... algum familiar tem que contratar um cuidador, aí já começa a ter um ônus econômico, um ônus social, então tudo isso tem que ser observado. Às vezes você percebe ali que é uma situação que é uma doença... você não encontra motivos, e aí o doutor Alexandre, que tem mais experiência, ele vai... a gente acaba identificando que é uma possível doença neurodegenerativa, e aí já vai caber ações mais especializadas, né. É isso, né, doutor? E qual que é o tratamento? Isso que eu queria que o senhor contasse pra gente. Em relação a essa questão da depressão, é importante que quem vai avaliar, ele perceba, né, de quem que está vindo a queixa, né. Então, mais uma vez, normalmente a depressão é uma queixa do paciente. Então, ele vai dizer, ó, eu estou triste, eu não tenho mais prazer em fazer isso, ou fazer aquilo, não consigo dormir, não tenho alimentação adequada, muita irritabilidade, e assim, preenche critérios pra depressão, mas isso tem que vir das queixas do paciente. Em geral, quando é um quadro de demência, às vezes o paciente não tem queixas. Às vezes, se já está um pouco mais avançado, ele já nem fala que tem queixa de memória. Aí pergunta se ele vai ao banco ou não, ele fala, vou ao banco, não, faço a comida, e às vezes ele não está mais conseguindo fazer isso. Ah, entendi. Por isso, é importante daí que o familiar, ele esclareça essa situação. E daí, às vezes pode acontecer de a família vir e falar assim, olha, ele não tem vontade de fazer mais nada, ele fica em casa parado, prostrado. Isso não significa depressão. Isso daí já é um quadro relacionado à demência, que a gente chama de apatia. Apatia da demência. A pessoa fica sem iniciativa e tudo, e não necessariamente nesse caso, vai melhorar com antidepressivo. Então, essa é uma característica diferente. E para a depressão, o tratamento é antidepressivo, os meus, tem vários, né? E normalmente é difícil achar de cara qual é o antidepressivo que vai melhorar aquela pessoa. Não melhora de cara no primeiro comprimido, às vezes demora três semanas para começar a fazer o efeito, e às vezes dois, três meses para ter uma remissão significativa dos sintomas. E pode usar psicoterapia em conjunto, ou atividades, né? Terapia ocupacional, sociabilidade, arteterapia, outras atividades físicas que ajudam a reestabelecer esse quadro. E no quadro de demência, existe, na verdade, tratamentos, né? Na demência de Alzheimer, por exemplo, ou outros tipos de demência, como a demência corpusso de Levy, ou a demência vascular. Você usa medicações, na verdade, para tentar retardar um pouco a velocidade de progressão da doença. Porque ela é rápida em alguns casos. Dependendo das doenças que a pessoa tem. Mas o importante é dizer que, por enquanto, não existe um tratamento específico para a doença de Alzheimer. Para curar a doença. Esse medicamento que existe, ele serve para diminuir a velocidade de progressão. Para não ser tão rápido, para não ter perdas tão rápidas. E o importante é, quanto mais precoce iniciar essa medicação, mais efeito tem. Melhor nos estudos, se você demora, às vezes, seis meses para iniciar o tratamento para uma determinada população, você nunca chega a ter os benefícios daqueles que começaram seis meses antes. Então, é o quanto antes iniciar, melhor. Então, as pessoas, as famílias, não devem negligenciar essa queixa. A queixa de memória, como o doutor Ansel já comentou. A gente percebe que esse sintoma da apatia, ele é altamente prevalente também nessas doenças psiquiátricas, como a depressão, como também nas síndromes demenciais. E a gente tenta trabalhar muito a percepção dessa apatia e propõe essas intervenções. E na hora que você consegue, o maior objetivo é o tratamento precoce. Então, se a gente consegue identificar precocemente e depois encaminhar ou fazer o tratamento o mais breve possível, a gente sabe que vai ter melhores resultados. Então, a gente trabalha muito com essa questão do diagnóstico precoce e influenciando muito a rede de saúde para ter essa identificação. Vamos tratar um pouquinho mais sobre essas melhoras que vêm com o tratamento no próximo bloco? Saúde e vida volta já, não sai daí! Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido, além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania. Os postos da Rede Pública de Saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp, a serviço do cidadão. O Saúde e Vida está de volta e a gente continua conversando sobre a demência senil, que é a que acontece depois dos 60, 65 anos, mas que também pode acontecer antes, né? Como o senhor já me explicou. Eu queria entender um pouquinho dessa questão do tratamento. Vocês me contaram que existem remédios, drogas, mas também existe terapia. Mas existe reversão da demência ou não? Só melhora? Existe 10% das demências, que a gente começa a variar, a gente pode achar uma causa e daí tratar. Um exemplo, hipotireoidismo, que é um hormônio produzido pela tireoide. Se existe uma falta desse hormônio, pode trazer alterações de memória, alterações de atenção, confusão mental e tudo. E depois que você repõe esse hormônio, pode reverter totalmente o quadro. Existe a falta da vitamina B12, que é uma vitamina também importante para a memória, quando a gente percebe isso, tratando também, pode ter a remissão completa do quadro. Existem também outras doenças metabórias, por exemplo, uma glicemia muito alterada, uma insuficiência renal mais importante, distúrbios do cálcio, alguma coisa que a gente consiga ver que está alterada no sangue, quando você trata, melhora. Às vezes a pessoa toma alguma medicação que interferiu muito na sua cognição, que atua muito no cérebro, determinadas medicações. E daí você retirando, às vezes gradualmente, essa medicação, às vezes tirando totalmente, essa pessoa pode também reverter e voltar nas suas atividades habituais. Existem outras mais raras também, existe um excesso de líquor na região do crânio, em que existe uma certa compressão do cérebro, e depois fazendo uma pequena cirurgia, isso melhora a cognição também, a pessoa volta ao normal. Então tem essas causas adversas. Agora, as demências degenerativas, ou seja, aquelas que existem perda dos neurônios, eles morrem por várias causas, como na demência de Alzheimer, de Parkinson, a fronto temporal, a de Levy, todas essas, elas não têm cura atualmente. As pesquisas estão evoluindo, principalmente na demência de Alzheimer, e quem sabe a gente tenha essa cura em pouco tempo. Mas, por enquanto, são medicações para, na verdade, melhorar os sintomas. Daí, cabe dizer que é muito importante, no diagnóstico precoce também, além de iniciar as medicações e verificar a possibilidade de reversão do quadro, dependendo dos exames, é importante orientar a família. Então, daí, essa é uma doença que a gente sabe que envolve toda a família. A família deve ficar muito preocupada. Eu acho que a Dra. Gislaine pode comentar sobre essas... A família deve ficar muito preocupada porque vê uma pessoa ativa, né? É, exatamente. Perdendo o controle ali da situação. Muitas vezes isso, né? Confundindo nomes de filhos, não lembrando datas. Então é muito angustiante também para a família. Tanto é que nós falamos que o Alzheimer é uma doença que não é da pessoa, né? É da pessoa, mais da família, mas todo mundo que está envolvido nela. E aí, como o Dr. Alexandre comentou, então nós temos a questão medicamentosa e nós temos tratamentos que a gente chama não farmacológicos, mas com o mesmo objetivo de estabilizar a doença por um maior período de tempo possível. Porque o que é importante é, mesmo com a pessoa com uma doença, ela ter qualidade de vida. Então, mesmo naquela condição, ela ser feliz e ser feliz com a sua família. E aí nós temos alguns tipos de tratamento, né? Que a gente também estabiliza, que é a reabilitação cognitiva. Então, é uma estimulação realizada para diversos tipos de memória. Não só memória, mas também exercícios que a pessoa faz para atenção, para questão de organização, para questão do planejamento, para também retardar a doença. Até o que a gente está investindo muito atualmente são programas preventivos, né? Onde a pessoa, ela possa estimular, antes mesmo de que tenha algum sinal de patologia, né? De uma alteração maior da memória, como a gente conhece, que é o Vigilantes da Memória. Então, o Vigilantes da Memória é um programa que ele veio para trabalhar com a questão da prevenção. Então, as pessoas vão até os centros de estimulação, trabalham em grupo, não necessariamente são pessoas acima de 60 anos, mesmo porque a gente sabe que já a partir dos 30 as pessoas já se queixam da memória. Então, as pessoas que já querem prevenir, né? Elas já trabalham estimulando o cérebro nesses programas como o Vigilantes da Memória. Então, elas já vão fazendo esses exercícios antes. Exatamente. E os exercícios são como? Então, são exercícios... Mostram os exemplos para a gente. Fala de alguns exemplos. Então, por exemplo, todo mundo tem uma tendência a falar assim, ah, eu faço palavras cruzadas. Ah, é isso que eu mais escuto. Tem que fazer palavra cruzada para não perder a memória. Olha que interessante. Palavras cruzadas, Vigilantes, é muito bom, só que trabalha com uma memória que não necessariamente é a memória que é afetada no início das demências, que é uma memória que a gente chama memória declarativa semântica. O que é isso? É que tem a ver com o significado das coisas. Então, geralmente, na palavra cruzada, se pergunta, ah, quem descobriu o Brasil? Qual é a cor do rubi? Então, são perguntas que já foram aprendidas, né? Que nós aprendemos ao longo do tempo. E na doença de Alzheimer, como outras, né? Em outros tipos de demência, o maior problema é de uma memória que a gente chama memória declarativa episódica, ou seja, que tem a ver com fatos da vida da pessoa. Como, por exemplo, lembrar o que conversou num telefone, o que comeu num dia anterior, se pagou ou não uma conta. Então, qual que é a diferença, né? A diferença é você entrar com exercícios que trabalhem esse tipo de memória do dia a dia. Então, um que eu falo que é ótimo é você, de tempos em tempos, né? Quando você está na sua casa, perguntar, o que eu estou fazendo agora? Trabalha com uma memória mais imediata, né? O que eu estava fazendo antes disso? Uma memória mais passada. Ou o que eu tenho que fazer depois? Que é uma memória mais prospectiva. Então, é muito melhor um exercício simples como esse. Que vai voltando. Isso, que você tem uma percepção de quem você era antes, durante e depois, do que realmente as palavras cruzadas. Então, é importante a gente fixar nisso. Uma outra coisa que a gente fala que é importante, né? As pessoas esquecem muito o horário de tomar o remédio. Então, a gente tem que entender que a gente vai deixar o remédio no local onde nós estamos naquele momento. Então, não adianta deixar o remédio na cozinha se, num determinado momento, por exemplo, às 8 horas, a pessoa está assistindo uma novela. Então, é importante ela começar... Se ajudar um pouquinho também. Isso, exatamente. Criar estratégias dentro de casa para minimizar essas falhas. E costumam dar certo essas estratégias. Sim, sim. As pessoas começam a se perceber. Se perceber, começam a perceber que estão prestando mais atenção, né? Porque a maioria das pessoas, elas têm problemas atencionais. Então, elas mudam o ambiente delas, colocam lugares onde elas possam colocar as coisas, como chaves, documentos, num lugar sempre específico. Começam a colocar na casa, por exemplo, na geladeira, um lugar onde, se você tem alguma coisa para fazer no futuro, todo mundo da família escreve. E aí, conforme a pessoa vai passando pela geladeira, percebe o que ela vai fazer nos próximos semanas ou nos próximos meses. Então, são estratégias realmente de dia a dia, que é muito mais favorável do que as palavras cruzadas. Nossa, ótimas dicas. Eu pensava só nas palavras cruzadas mesmo. Essas são dicas importantes, inclusive no esquecimento benigno, né? Esquecimento relacionado à idade. E serve também para adultos, que estão, às vezes, com a vida atribulada e também tem, pode ter queixas de memória, de atenção também. Agora, no início da demência de Alzheimer, as orientações e os exercícios, eles podem ainda surgir bastante efeito. O problema é quando está um pouco mais avançado, né? A pessoa já tem mais perdas, mais importantes e tudo. E, às vezes, ela precisa de ter uma organização, alguém ajudando a organizar. Então, normalmente, as orientações são via um familiar, via um cuidador. E esse cuidador, ele não pode também superproteger esse paciente, né? Costuma acontecer isso? Costuma acontecer. A gente trabalha muito com um grupo de cuidadores lá no Instituto, né? Então, você faz, primeiro, umas exposições explicando as demências, né? Sobre as demências, a síndrome demencial e depois tem um trabalho de toda a equipe multi, junto com a terapia ocupacional, junto com a psicologia. É uma questão de trabalhar isso com a família, de que ela não fique, de ser uma questão superprotetora. Porque, às vezes, ela deixa, não, o senhor não dá conta e eu vou lá na padaria pelo senhor. E ela não sabe que isso vai isolando socialmente. Então, não é comum esses pacientes com síndrome demencial neurodegenerativo, eles começarem a cursarem depois com um transtorno depressivo. Porque alguns têm um pouco de crítica e vão percebendo essa incapacidade. Então, a gente faz muito pelo contrário. Traz o paciente até a unidade, procura fazer grupos de terapia ocupacional. Principalmente, no que a Gisele estava comentando, a gente trabalha muito com a contação de histórias. Então, a gente faz grupos de contação de histórias. Pega esse pessoal, leva nas unidades para contar a história para outros grupos de idosos. Então, a gente vai tentando trabalhar essa memória, tanto do ponto de vista terapêutico, como de prevenção. Tem muito a ver com autoestima também, né? É, e você melhora tudo isso. Você tira ele do domicílio e a família tende a, não, o senhor não sai. Daí, senão, você vai se perder. Na socialização. Não pega mais o dinheiro, porque também não sabe contar. Exatamente. Nem isso ele acaba fazendo, né? Então, muitas vezes, só uma supervisão para algumas atividades e outras, simplesmente, você vai deixando a pessoa fazer enquanto não tem um risco para ela e estimular, né? Eu acho que isso é importante. E outra questão, não adianta ficar toda hora lembrando a pessoa, né? Não, você tem que lembrar, faz um esforcinho. Uma tortura, né? Eu já te contei isso. Fazendo aqueles testes de 1985, aconteceu o quê mesmo? Não, porque daí não lembra nem data de casamento, mas é que você dá um problema e tanto, né? Vamos pensar. É impressionante. Às vezes a pessoa chega e diz, não, mas ele lembra, ele lembra quando a gente casou, ele lembra tudo. Então, aquela memória antiga, fortemente aprendida, é lembrar. Você tem que tentar esclarecer que essa questão do aprendizado, de novos conhecimentos, essa memória mais, de fato, recentes, né? Porque tem gente que é desligada mesmo, né? Que tem gente que não lembra muita coisa já no dia a dia, né? Aí tem que pensar nisso também, né? Se a pessoa foi piorando ou se ela sempre foi assim. É, até na comparação da perda de memória, é exatamente isso. Então, colocar as situações do dia a dia da pessoa e perguntar como que ela era 10 anos atrás. Porque imagina, se uma pessoa tem dificuldades com nomes durante a vida inteira, né? Se ela nunca lembrou um aniversário. Exatamente. Então, provavelmente não vai ser agora que ela vai conseguir lembrar. Então, entender realmente quem foi essa pessoa, né? E até nos programas de reabilitação, né? Seja numa fono, numa terapia ocupacional, na área psicológica, neuropsicológica, entender o que a pessoa gosta de fazer. Porque, às vezes, se colocam algumas atividades que a pessoa não quer, porque ela não gosta. Então, por exemplo, computador não é para todo mundo. Tem pessoas que gostam de trabalhar com computador, tem pessoas que não gostam. E nós temos que respeitar isso. Tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que não gostam de ler. Então, entender também, na hora de trabalhar, o que a pessoa gosta. Então, ela gosta de mexer com plantas. Então, vamos trabalhar mais numa terapia ocupacional, com a questão de colocar a mão na massa. Se ela gosta mais de história, vamos trabalhar, então, num grupo mais de psicologia. Então, entender realmente o que a pessoa gosta de fazer. Para daí, propor um tratamento específico para aquela pessoa. O bem-estar dessa pessoa que tem a demência, por tudo que vocês contaram até agora, faz toda a diferença. Mesmo que ela tome o medicamento ou que ela não tome. Um bem-estar provocado pela família, por quem está em volta. Porque uma família orientada e consciente do problema, a qualidade de vida desse paciente vai ser muito melhor. Agora, se é uma família que não está consciente, fica cobrando. Às vezes a gente fala, você está torturando o seu pai, ele não vai lembrar. Não adianta, não é assim. E aí você gera um estresse, tanto para o familiar, quanto para o próprio paciente, o próprio doente. Ao invés de mudar, piora. Piora, exatamente. Numa fase intermediária da doença, às vezes a pessoa não consegue perceber as suas falhas no dia a dia. Então, ela, às vezes, não consegue admitir que ela precisa de ajuda para algumas coisas. Então, se essa questão não for bem comunicada, se não for feita de uma forma adequada para que ela aceite aquela ajuda e não seja uma coisa imposta, quase que tirando a autonomia dela de uma hora para outra, é justamente nessas situações que tem muitos conflitos. E, às vezes, pode ter agressividades, pode ter alterações de comportamento, justamente por essa falha de comunicação. Então, tem que ter um respeito e ter um tato, não demonstrar muito agressivamente que aquela pessoa precisa de ajuda, que precisa fazer tudo por ela, que ela não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo e assim por diante. É, até uma coisa que eu sempre brinco com os familiares, é que naquele momento, porque nós também temos ansiedade, nós também temos angústia, às vezes, naquele momento a gente não está preparado para lidar com essa situação. Então, ao invés de falar, mas eu já falei de novo, tenta assim, não falar nada, repetir. Mas, se você também está cansado, se deu o direito de falar, olha, mamãe, eu vou dar uma saidinha, depois eu volto. Então, não necessariamente você precisa conversar determinados assuntos naquele momento com a pessoa. Naquela hora. Exatamente. A gente incorre muito nisso, é que o paciente, às vezes, ele não tem essa crítica, eu falo, não tenho nada, o filho quer que eu venha aqui nessa consulta, eu não sinto nada. E, às vezes, ele tem uma certa autoridade sobre os filhos, né? E ele disse, não, meu pai sempre me mandou, ele sempre foi independente, eu não tenho como chegar e falar para o meu pai, venha aqui para a consulta, trazê-lo. Então, tem muito essa queixa mesmo. Ah, tem essa questão de hierarquia. Não é incomum o paciente não comparecer, mas compareceu familiar, ele não quis vir, entendeu? Então, esse trabalho, essa conscientização é um pouco difícil. Mas essa orientação que vocês estão falando da paciência, né? Do jeitinho, vocês dão no consultório, assim, é possível fazer, vocês têm que fazer isso? Essas orientações, minimamente, a gente tem que fazer isso. De um jeitinho também, né? Porque é uma questão familiar, né? Que envolve todo mundo. Muitas vezes, o paciente com a demência é aquele paciente que é o único que tem o dinheiro por conta da aposentadoria, e, às vezes, cuida de netos, né? Que estão ainda na escola, de filhos que estão desempregados. Então, tem que realmente dar suporte a essa família. O que eu costumo fazer no consultório é, vem a família, normalmente, os pacientes demenciados, eles vêm com as famílias, né? É raro, só no caso bem leve, vai só o paciente, mas, né? São os casos mais raros, realmente. Normalmente, vem com a família, e o que eu faço? Eu atendo a família e mais o paciente, a princípio, juntos. Depois, eu peço para a família sair e atendo o paciente sozinho, né? E depois, eu faço o contrário. Entendi. Eu já falo que é assim, que eu faço com todos, que é dessa forma, que eu vou testá-los. É uma tática. É, às vezes, eu vou testá-los também. Às vezes, quando eu sinto que tem problemas de comunicação na família, eu peço para... É como se fosse a consulta da filha e a consulta do paciente. Então, primeiro vem o paciente e agora é a consulta da filha. E daí, na hora da consulta da filha, eu dou todas as orientações que, às vezes, pode constranger o paciente naquele momento. E também não é assim, ah, ele não vai lembrar mesmo. Não é bem assim. Ele pode sair, vamos dizer, é triste, chatear, não lembrar o porquê, mas se continuar naquela chateação, com agressividade depois daquilo. Então, essa história de que, ah, ele não lembra. Então, não vou levá-lo para passear, não vou levar para atividade física, não vou fazer um carinho, não vou dar o afeto. Não é verdade. Não vai chamar para jantar ali com todo mundo, almoçar com tudo. Então, mesmo essa pessoa não tendo depois a memória para onde foi, onde foi passear, ou as pessoas que vieram visitá-lo, dar o carinho e tudo, o bem-estar dessas situações são muito importantes para se a pessoa ficar bem, para não ter alterações de sono, alterações de agressividade depois daquilo. E fica mais funcional por mais tempo. Então, é muito importante essa questão também com essas famílias. Olha, fica o recado do bem-estar. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Saúde e vida, volta já. Não sai daí. Você sabia que pesquisas mostram que cada pessoa produz um quilo e meio de lixo por dia? Para jogar limpo com as nossas cidades, não podemos jogar este lixo nas ruas. Quem atira papéis, embalagens e outros detritos no chão, ajuda a entupir bueiros e bocas de lobo, provocando alagamentos em época de chuvas fortes. Isso também pode ocasionar a saída de ratos e outros animais do esgoto, facilitando a transmissão de doenças como a leptospirose. Procure sempre utilizar lixeiras nas ruas e nos ônibus. Não jogue sujo com a sua cidade. Lixo é sempre no lixo. Lixo é sempre no lixo. 2014 é ano de eleições no Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e também estaduais. O primeiro turno ocorre no dia 5 de outubro e o segundo será no dia 26 do mesmo mês. Para auxiliar o cidadão em qualquer dúvida relacionada ao assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem o Disque Eleitor. Ligando para o número 148, você pode obter informações sobre documentação necessária e locais de votação. Se informe, tire suas dúvidas e exerça bem o direito do voto. Essa é uma campanha da TV Alespe, a serviço do cidadão. De volta com o programa Saúde e Vida. Doutor Anderson, o senhor representa o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. É um instituto do governo do Estado, é isso? E faz pesquisa que fomenta a política pública? Conta para a gente. É, a gente é um serviço do Estado, da Secretaria do Estado da Saúde, de São Paulo. E o foco principal, a gente tenta partir para a questão do ensino. A gente faz também uma questão assistencial, o ensino. Umas pesquisas bem mais epidemiológicas, não de alta complexidade. E o objetivo principal é a gente instruir ao pessoal que está na rede de atenção primária e também, às vezes, secundária, no intuito de divulgar essas patologias comuns, a terceira idade, essas patologias geriátricas, dentre elas a síndrome demencial. Do ponto de vista assistencial, infelizmente, a gente atende só os pacientes a partir de 60 anos. Então, muitas coisas a gente podia prever antes. A gente tem até uma fala do doutor Alexandre Kalash, que foi representante da Organização Mundial de Saúde aqui, era um brasileiro do Rio de Janeiro. Ele comentava que a gente devia reduzir para 50 anos. E a gente tem até uma história, para chamar de idoso, para essa pessoa se prevenir e começar a se preocupar. E até uma tendência. A Europa diz que é 65 anos, nós vimos que é 60. E não a gente virar 65 e eles baixarem para 60. Então, a gente trabalha muito pensando nisso. A gente sabe que tem uma previsão de que mais ou menos um terço da população em 2050 serão de idosos. Então, a gente entende que um terço da clientela de todas as especialidades médicas, minimamente, vão ser de idosos, às vezes é muito maior. Então, a gente sabe que a clientela do ginecologista, do clínico, do neurologista, do psiquiatra, então, esse pessoal terá bastante idosos como clientela. Então, essas doenças vão aumentar a sua incidência e prevalência. Então, a gente trabalha muito com essas pessoas, como capacitação desse pessoal, desses médicos especialistas. Então, a gente trabalha muito na atenção primária para identificar isso, trabalha essa questão como, às vezes, matriciamento desses pacientes, como apoio diagnóstico e, às vezes, terapêutico. Então, no caso em que a gente percebe que a equipe multidisciplinar vai ter uma boa ação sobre o caso, que vai ser terapêutico, que vai ter intervenção. Então, a gente traz esse paciente para o instituto. O instituto funciona onde, doutor? Então, ele funciona no bairro de São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo. Ele tem lá, ele é composto por um andar ali que você tem todo um atendimento odontológico, tem um serviço ali de imagem também, mas do ponto de vista de ultrassom, radiografias, não chega a ter um tomógrafo. Então, a gente tem essa parte de suporte de apoio diagnóstico. Você tem toda a equipe multi, então a gente tem fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos. A gente tem um setor de fisioterapia, tem um setor de educação física. Então, esse setor promove bastante ações de atividade física. Tem um serviço social que faz um convívio social com esses pacientes, trabalha nessa situação também. Também tem um andar de ambulatório médico. E você tem um último andar lá, que é o centro de convivência, em que lá você tem áreas de atuação, de alfabetização na terceira idade, de ensino de informática. Tem uma área ali de atividades mais de jogo de dominó, de ping-pong. Então, tem essas atividades mais lúdicas e tem até um próprio baile toda sexta-feira. Então, eles fazem ali de um convívio social. O que é que tem toda sexta? Um baile? Um baile. Um baile? Eles gostam de dançar. Chega a ter 600 a 700 idosos toda sexta-feira. Que delícia! Super animado! Super bem. E aí, é um baile com música ao vivo e tudo. Então, bem planejado. Então, eles fazem todo esse trabalho. Então, você acaba fazendo uma promoção de saúde, uma prevenção primária, atuando com a rede e faz até prevenção secundária, quando o paciente já tem alguma complicação. Mas é interessante que a gente oferece isso para a região ali da Zona Leste de São Paulo. Só que você não consegue atuar em todo o estado. E a gente entende que não vai ser um serviço geriátrico que vai atender toda a cidade. Então, por isso que a gente trabalha muito, a gente insiste, assim, não, a gente tem que entender que o clínico vai ter bastante idoso. Isso é o futuro. Então, ele tem que saber, pelo menos, minimamente identificar e dar conduto inicial das coisas menos complexas. O psiquiatra também, o neurologista também. Então, a gente não trabalha com a ideia de que é o geriátrico que vai atender a síndrome demencial do idoso. Então, a gente trabalha muito que o clínico tem capacidade de dar continuidade no tratamento, como as outras especialidades, como até o médico generalista, quando está na estratégia de saúde da família. Ele pode ter, às vezes, até um paciente com maior grau de dependência. Então, ele tem que saber. Então, a gente falou muito aqui das síndromes demenciais estágio leve, mas você tem as síndromes demenciais moderadas, graves, às vezes na estratégia de saúde da família, até os avançados, que já estão até acamados. Então, tem que trabalhar tudo isso. Bom, doutor, como a gente tem essa população que está envelhecendo, isso é fato, como é que funciona a incidência dessa doença? As pesquisas mostram que ela está crescendo, a demência está crescendo e a gente pode dizer isso por meio de estatística? Ou o diagnóstico é que ficou mais preciso? Então, a gente tem essa sensação. Olha, acho que pode ser as duas coisas, mas de fato está aumentando e vai aumentar ainda bastante no Brasil por conta do envelhecimento populacional. Então, nós estamos no meio do envelhecimento populacional. A gente aumentou muito a população de idosos, mas isso vai continuar até ainda 2050. E as demências, principalmente a demência de Alzheimer, estão muito relacionadas ao envelhecimento. Então, antes não tinha tanto também esses quadros de demência, porque as pessoas não viviam tanto. Então, e a gente sabe que, por exemplo, em torno de 60, 65 anos de idade, a prevalência é em torno de 6% da população. Agora, a partir dos 85 anos, isso já cresce bastante, 35, 40% da população com algum tipo de demência. Então, a gente sabe que aumenta bastante com o envelhecimento. Então, isso é algo que vai continuar. Isso é fato. E, lógico, os médicos estão mais habilitados a fazer o diagnóstico. Existe a equipe multiprofissional que está cada vez mais habilitada também em pensar nesse diagnóstico, fazer o diagnóstico. Então, é algo que essas duas coisas em conjunto aqui vêm aumentando mesmo a incidência. A gente entende que a gente consegue reduzir isso muito com coisas bem simples. Então, por exemplo, a gente sabe que uma boa parte das demências são as demências vasculares, né? Então, você sabe que se você controla coisas simples, que é o dia a dia da unidade básica de saúde, que é o diabetes, a hipertensão, o colesterol. Se você trata essas patologias, a deslipidemia, você trata tudo isso, você mantém o paciente nas metas terapêuticas, é a gente sonha que a gente não chegue numa incidência... Ao caso extremo. Isso. Talvez a gente consiga que não seja quase um terço dos idosos muito idosos, esses maiores de 80 anos, que tenham demência. A gente tenta, pelo menos, diminuir um pouco. Então, eu acho que teria impacto. A gente acredita que tem impacto atuando nessas coisas do dia a dia, né? Na unidade básica. É importante dizer que o doutor Anderson colocou sobre a prevenção de demência vascular, né? Mas também essas mesmas patologias também previnem a doença de Alzheimer. Então, cuidar da pressão, do colesterol, do diabetes, da obesidade, do coração, sedentarismo, tabagismo, doença do sono, né? Aquela apneia do sono. Arritmias cardíacas, tudo isso protege também para a doença de Alzheimer. Então, são as duas coisas, são dois ganhos, né? Você está quase prevenindo dois terços das etiologias das demências, quase, praticamente. E são umas prevenções básicas, né? O não fumar. Exato. Não beber. Não beber. Se socializar. Aproveitar a vida de um jeito bacana, né? E a senhora falou dos exercícios do vigilantes da memória, que eu achei muito interessante. Como é que a gente pode ter acesso a isso? Quem se preocupa? Quem quer começar a pensar a partir de já? É, as pessoas que se interessam, nós temos um site que é o www.vigilantesdamemoria.com.br. Então, lá nós temos vários assuntos, né? Que relacionado à prevenção da memória, exercícios que a pessoa pode fazer, profissionais também estão online para responder perguntas. Então, quem gostaria de participar, tem até uma ficha de cadastramento que ela preenche para quando iniciar novas turmas, ela ser inserida no grupo. Tem a questão da palavra cruzada, que eu sempre escuto que é um bom meio, né? De acelerar, assim, a memória. De não deixar que ela se perca, né? Ao longo do tempo. Mas tem a questão dos jogos, que as pessoas falam muito também. Do dominó, né? De sempre... Do xadrez. Isso tem alguma coisa a ver? Sim, é. Dependendo do jogo, por exemplo. O sudoku trabalha com áreas atencionais. Isso é super difícil aí. Você falou o mais difícil deles. Atenção. Trabalha com atenção, né? É, o seu cilindro. Com raciocínio lógico, planejamento. Então, os jogos em si, eles têm sim um trabalho em determinadas funções cognitivas. A questão é entender qual é aquela função que precisa ser preservada naquela pessoa. Porque daí a gente entra com as funções, algumas aplicações, tanto de jogos, quanto de exercícios mesmo específicos para aquela queixa. Então, essa é a diferença. É entender quem é aquela pessoa. Então, através de uma avaliação neuropsicológica global, a gente entende qual é o problema específico de memória. Porque memória, nós não temos uma só, nós temos várias. Se o problema é de receber a informação, se é de armazenar a informação, se é de evocar. Eu acho que na dúvida a gente faz tudo. A gente faz a palavra cruzada, o vigilante da memória não fuma, não bebe, faz tudo. Tenta, né? Tenta tudo, não é? Olha, infelizmente, a gente está chegando no finzinho do programa. Gostaria que vocês finalizassem com um minutinho cada um, deixassem as últimas orientações para as pessoas, para a família, né? Principalmente, que a gente falou tanto. Começando com o senhor, doutor Anderson. Eu acho que a principal coisa, a gente deve procurar o atendimento médico, assim que tiver alguma dúvida. E que a gente tem que perder essa lógica um pouco do especialista, procurar o seu médico ali próximo da sua residência. E ele, na boa parte das vezes, vai poder te ajudar e, se necessário, ele vai te encaminhar a um especialista, né? Então, às vezes, senão vai todo mundo achar que tem síndrome demencial. Então, vamos procurar o médico que a gente tem acesso e ele pode, muito bem, te esclarecer muitas dúvidas e verificar se você tem ou não algum problema. Pode fazer testes de memória objetivos diretos que podem ali caracterizar alguma coisa ou sinalizar qualquer tipo de necessidade mais específica, né? Muito obrigada pela participação do senhor e pelas informações. Eu que agradeço o convite. Doutor. Bom, lá na geriatria, lá no HC, a gente tem um ambulatório de memória do idoso, que eu faço parte, a gente já está há 10 anos esse ambulatório. E a gente investiga pacientes que, na verdade, têm um risco de desenvolver a demência de Alzheimer. Então, elas têm queixas de memória, podem interferir um pouquinho no dia a dia, mas não preenchem os critérios para a demência de Alzheimer. Outros tipos de demência. E a gente tem encontrado, muitas vezes, esses pacientes não são todos que evoluem. Então, acho que é isso uma coisa importante que você colocou. Também não é para dar um desespero, né? Vale a pena avaliar, intervir no que dá para conseguir, principalmente depressão, doenças crônicas, inatividade física. E, muitas vezes, a pessoa reverte e não evolui para a demência de Alzheimer. Mas é importante ter a avaliação, principalmente por conta de tudo isso que a gente colocou em relação a coisas que possam ser prevenidas. Então, não achar também que isso faz parte da idade, do envelhecimento e também daí não procura. E daí vai muito tardiamente tentar resolver essa questão e, às vezes, por coisas que poderiam ser realmente curadas. Então, obrigado pelo convite. Obrigada, obrigada pela participação. Ainda bem que a gente deixou todas as dicas de como identificar o que é preocupação e o que não é, né, doutora? É, e uma coisa que eu gostaria de finalizar é, nós somos humanos. Então, amor, carinho, paciência tem que ser exercido. E uma outra coisa é também nós pensarmos que não estamos sozinhos, né? Nós temos a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para as pessoas, se tem alguma dúvida, entrar em contato. Nós temos a Faculdade de Medicina da USP, com o doutor Wilson Jacó, a Escola Paulista, a Santa Casa. Então, nós temos aonde procurar ajuda. Não precisa de desespero. Continua o baile, né, doutor? Eles continuam dançando. Se perder, alguém traz, deixa lá e depois vamos, tá? Engraçado que eles não esquecem de dançar, né? Não, essa habilidade aí de procedimento é difícil perder. Muito obrigada pela presença de vocês e o Saúde e Vida volta na semana que vem. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho